Estamos voltando com memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje, conversando com o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, ele é presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, foi também presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador, me fale, como é que foi assim? O senhor conta no seu trabalho, como foi realizado o primeiro trabalho do tribunal, quando organizado, para que o brasileiro pudesse voltar aqui na Paraíba? É, nós falamos por aí, Gilson, inclusive, uma coisa interessante, hoje nós estamos na era da tecnologia com a urna eletrônica, nós tratamos aí até a forma como o voto era feito, nas chapinhas dirigidas, os candidatos entregavam a pessoa, a pessoa botava no bolso, chegava lá, depositava na urna. A primeira urna foi uma urna de madeira. Então, a Justiça Eleitoral entendeu que ela podia ser violada, criou uma urna de ferro. Ah, quer dizer que no início o candidato entregava ao eleitor? Entregava a chapinha ao eleitor. E ele ia lá e colocava? E colocava, não era a cédula oficial como nós ainda alcançamos e conhecemos, rubricada pelo juiz e a cédula feita pela própria Justiça Eleitoral. Qual que era isso, desembargador? Isso até a década de 60 ainda era assim. Depois começou a cédula oficial, aquela chapa branca, que vinha com os quadriláteros, onde nós passávamos um X, e na eleição proporcional, ou número ou nome. Isso já foi um grande avanço na Justiça Eleitoral. Porque, inclusive, havia uma fórmula de uma burla, em que um candidato poderia até comprar o voto do eleitor e pedir, me dê a chapa que fulano lhe deu e tome a minha, coloque a minha dentro da urna. Isso acontecia na eleição primitiva. E a urna era uma urna primeiro de madeira, depois a de pano, aliás, depois a de ferro, depois a de pano, depois a urna de lona e hoje a urna eletrônica. Desembargador, nesse seu relato, nesse trabalho de pesquisa, o senhor encontrou algum fato assim, digamos, engraçado, que tenha acontecido em algum período eleitoral que chamou a sua atenção? É verdade. Encontrei um fato, e inclusive registra isso com muita propriedade, o nosso historiador, membro da Academia de Letras e do Instituto Histórico, o professor Humberto Cavalcanto de Mello. Ah, sim, Humberto Cavalcanto. Ele coloca um fato interessante, ele foi um dos conferencistas nos 80 anos, e ele nos diz que aqui no tribunal, no segundo pavimento, quando o TRE ocupava uma salinha e não o prédio que Hermes Pessoa construiu depois, aqui com a frente para a UAB, então lá havia uma sala que tinha uma porta e tinha uma parte de vidro. Era ali que funcionava o TRE. Uma mesinha, o lugar dos membros da corte decidirem, e uma vez houve um recurso de uma eleição de prefeito do interior. E a urna ficou ali para o tribunal decidir se contava, se recontava aqueles votos para rever a decisão da junta eleitoral do interior. E num dado dia, alguém chegou, passou um esmeril, um diamante, como dizem, cortou o vidro, abriu a porta, entrou e furtou a urna, essa urna desapareceu. E aí, o que foi que deu? No fim, valeu e ficou eleito o prefeito que o resultado saiu do município, da junta eleitoral, porque não tinha mais como recontar os votos. É um fato hilariante, engraçado, mas que existiu. Isso foi por volta de quando, mais ou menos? Isso foi na década de 1950. 1950. Mas que coisa, não é? E o voto feminino na história do tribunal regional eleitoral? Eu tenho conhecimento, através de historiadores, que o primeiro voto feminino, ele houve no Brasil todo, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Mas, aqui na Paraíba, o voto feminino começou a partir justamente da criação da justiça eleitoral, que regulamentou tudo a partir de 1932. 1932. E de lá para cá, as mulheres vêm adquirindo muito prestígio, muita independência, e até hoje tem uma cota e tem um percentual, salvo engano, hoje de 20%, que cada partido tem que disponibilizar, no mínimo, para candidatas mulheres. Tribunal regional eleitoral, hoje, qual a comparação que o senhor poderia fazer do tribunal ontem, nas cédulas, com essas urnas de pano ou de madeira, e o tribunal hoje, com a biometria? Gilson, eu acho que não tem nem termos de comparação. A justiça eleitoral foi a que mais avançou no Brasil. No Brasil. Nós temos justiças especializadas, como a justiça do trabalho, a justiça militar. Nós temos a justiça federal, que não é tão especializada num tipo de ação, mas que ela é uma ação, é uma justiça que envolve ações só onde a união é parte de suas autarquias. Nós temos a justiça estadual, que essa sim é muito grande, envolve todas as questões. Eu costumo dizer que a justiça estadual, ela envolve e regulamenta a vida do cidadão do nascimento à morte. Sim. Como? Com a certidão do nascimento até de óbito, passando pelo casamento e pela constituição da família, que é uma certidão também, é um papel. Eu também. Certidão de casamento. Então, essa é muito grande, muito disseminada, muito grande, que não temos tempos aqui para analisar. Mas a justiça eleitoral, ela é muito especializada, mas mesmo entre elas especializadas como a militar e a do trabalho, foi a que mais progrediu em tudo por tudo. Na informática, na segurança jurídica, na segurança do voto. Hoje eu posso dizer que o voto dado pelo eleitor é o voto contabilizado. É o voto contado, é o voto que vai para o candidato, com toda certeza. Com a biometria, nós sabemos que a biometria, o nosso dicionário diz que é a ciência que cuida da identificação dos seres vivos. Sim. Não é nem só dos seres humanos, as plantas também são seres vivos. Sim, sim. Então, ela cuida da biometria, uma ciência que estuda a identificação. Do ser vivo humano, homem, homem fala mulher também, o ser humano, então ela vai pelas impressões digitais. E é o que se colhe na biometria e antes, veja como se aperfeiçoou a justiça eleitoral. Com a urna eletrônica ainda havia a possibilidade de uma pessoa chegar com o título que não tem o retrato e um homônimo votar por outra pessoa e encontrar o seu nome ali no caderno eleitoral e assinar na ficha, na folha de votação, como nós chamamos. Então, significa que hoje, com a biometria, isso não precisa mais. A votação torna-se muito mais rápida, a identificação do eleitor rapidíssima, rapidíssima, facílima, apenas com a impressão digital naquela maquininha que vai lhe identificar e, de repente, você vai poder votar. Qual foi o período mais difícil que o senhor encontrou como presidente do TRE? E qual o seu momento de alegria também durante a sua gestão? Primeiro, como juiz eleitoral em Campina Grande, eu encontrei e tive que presidir uma eleição dificílima, em 1992, onde o voto era contabilizado não no computador como hoje, mas na urna, na própria urna manual, com os escrutinadores sendo aqueles receptores dos votos. Foi a eleição pior que eu passei, como juiz. Como presidente do TRE, respondendo a sua pergunta, a maior facilidade foi ter feito uma administração altamente proveitosa, construir seis fóruns eleitorais, escrevi o livro, A História da Justiça Eleitoral, e realizei a biometria. E tive êxito em todas as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, como um dos tribunais mais ágeis do país. E o momento mais triste foi ter que enfrentar uma greve de servidores. É, não é? É sempre desagradável porque, às vezes, o homem que está à frente não é, digamos assim, aquele que tem o poder de resolver tudo na hora, não é verdade? É, perfeitamente. Eu não tinha como dar aumento, o orçamento vem do governo federal, da União, e nós sabemos que os aumentos hoje são de 0,5%, 1%, 2%. Então, nós não podemos fazer nada a não ser o Congresso Nacional e a Presidente da República. É, tem hora que a gente não pode fazer nada mesmo, não. Uma pequena pausa, desembargador. Nós voltamos daqui a pouco porque eu estou curioso também para falar um pouquinho sobre as homenagens que estão sendo tributadas a Epitácio Pessoa neste ano e também um pouquinho sobre a sua produção literária, que é muito boa e bonita. Voltamos daqui a pouco com o memória.doc. O que é que é que é que é o Congresso Nacional e 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 o Cong